Faltando mais ou menos 7, 8 quilômetros pra acabar a serra Do lado de cá já tem algumas casinhas, tem tipo um povoado né, do lado direito aqui Galera aí, esperando o ônibus, esperando o busão Mais um radarzinho ali de 50 por hora O tempo já deu uma limpada pra cá hein Rapaz, nesse tempo eu queria ir lá na praia de Guarujá Conhecer a praia de Guarujá Dizem que é bem mais bonito do que as praias de Santos Não sei, não fui lá ainda Na praia de Santos eu já fui, agora de Guarujá eu não fui não Mas provavelmente né, descarregar e já carregar de novo em Cubatão Ou carregar em, seguir pra Araras Depois chegar em Uberaba e carregar o gesso Um dos dois, ou vamos carregar daqui de Cubatão pra Uberaba ou vamos carregar lá em Uberaba Suba Cultiva Únibus bonito aquilo ali ó Sul Santur Top hein Né, das rodas do bicho é só para alumínio Vocês vão curtindo aí galerinha Descida da Serra Minha Chieta Eita A pressão do Bob Esponja Na Kombi Sétima marcha 35 por hora A galera que vai trabalhar com o caminhão Pessoal Freio e serra Procura não usar Tá bom Procura freio e motor E voltar a marcha Aí você segura ele Mas pra isso aí você tem que controlar lá de cima Não adianta você ir em 20,70 por hora E querer frear ele No freio e motor E na marcha que não vai dar Você vai levar o giro do motor lá nas alturas E perigoso ainda de Estourar o motor ainda no caminhão Então vai vindo mais do jeito Controlando Marcha certa Freio e motor Tudo bonitinho E se realmente precisar de dar um toque no freio Pra não passar da velocidade Pra não... Se alguém estiver na frente, né? Aí o cara freia É doido, né? Deixa eu levar a câmera fria Baú lá embaixo Igual aqui Tá embalando Sétima marcha Dois mil giros Dá um toque no freio 60 por hora liberado O que eu vou fazer? Soltar um estágio no freio motor Vamos descer Baixa tracejada aí, ó No chão Então não é proibido Trabaçar Motor Terceiro estágio Oitava marcha Dois mil giros No motor 45 por hora Tranquilo Tá suave Se chegar em 50 Eu vou ter que dar um toque no freio 50 por hora Dá uma seguradinha no freio Outra seguradinha no freio E solta Por quê? Porque eu não posso voltar outra marcha agora Porque senão o giro vai lá no... Dois quinhentos Por aí Lá na faixa vermelha Entendeu? Isso aí não pode Então por isso tem que controlar Ah, mas eu vou descer de 40 por hora? Se tiver que descer É de 40 por hora O importante é descer com segurança E não pôr A segurança do veículo Também é a mercê da sorte, né? Você vai Ah, eu vou descer aqui de 70 por hora E vou carcar o pé no freio aí Onde precisar E vou descer rapidão Tá, aí Você esquenta a roda Põe o fogo na roda aí E aí? Aí vai ser pior, né? Mas aqui, ó Acabando a serra, gente Acabando a serra Piá 60 por hora liberado Eu tô de 52 por hora Põe mais uma marcha Libero O freio motor todinho Décima marcha Décima primeira Tô só no embalo agora O pé de breque Tá aí atrapalhando Não se toca Ó, tem base Um trem desse Como é que é? Lá, o bracinho de fora Tá nem aí Os caras folgados Meu Deus Tá vendo uma carreta carregada O tamanho desse aqui, cara Fica aí de jeito E a gente pega a direita ali Sentindo o Cubatão Depois a gente pega o sentido Polo industrial E chegamos E chegaremos No ecopátio Beleza? Chegar no ecopátio lá Eu vou despedir de vocês E Tudo de bom Os entrega? Aí, ó Cubatão Guarujá Saiu 54 Ou seja, ó Se não fosse pro Guarujá Era É O Guarujá Isso Seguia reto aqui, ó Mas não vai pro Guarujá Vamos lá No Cubatão Onde fica o Porco É O ecopátio Onde não é marca a vez Tem que pagar o pátio Aquela coisa toda É Mas não é possível Que eu vou pegar congestionamento aqui Logo agora de novo, gente Oh, Deus Pai Na hora do almoço, cara Tô brocado Já de fome Já Não é possível, né? É Geralmente Aquela entrada ali Pro ecopátio Sempre tá cheia Sempre tá lotado ali E hoje Não tá Não tá diferente Não Tomei Uma voz De quem quer gripar Hoje passado Tava com dor de cabeça É gripe, né? Só pode, né? Aí tem a plaquinha aí São Paulo Litoral Sul Pra frente Reto Lá em cima Tem a placa lá Cubatão, Guarujá e Bertioga Faixa Faixa 4 e 5 É onde nós vamos pegar Sentido Cubatão Aqui onde não pode errar também É o show de margem Pra vocês aí, hein? Congestionamento Descida de serra Merece o like o vídeo Merece o like, gente Merece o compartilhamento Merece até que o YouTube Viralize esse vídeo Pra nós aí Você tá doido Dá pelo menos 50 mil visualizações Que nenhum outro deu Ai, gente Aquele vídeo lá Foi top, hein? É um vídeozão E top aí, galera Subindo a serra 70 e alguma coisinha Mil visualizações Beleza? Se quiser conferir lá Quem não viu também depois Tá conferida Aí nós sobe aqui Nesse viaduto aqui Bem na frente ali Nós pega de novo Sentindo Cubatão Pra direita Pra direita ou passa reto? Como é que é? É, meio pegando pra direita mesmo Tão perto, hein? Também mais ou menos aí uns 5 quilômetros Se não der congestionamento Rapidinho eu chego lá Mas se der Aí, filho Aí a boca fica escura Aí, ó Como é que é? Ai, ai O cara mete o dedo pra fora E como se um dedo freasse um caminhão, né? Vai vendo aí É engraçado demais, né? É, galera No trânsito a gente tem que ter paciência, viu? Se não tiver paciência, meu amigo Se não tiver paciência Você tá doido O cara que é estressado O cara que surta Ele não pode virar motorista de caminhão, não Por isso dá tanta briga Dá morte por aí Tem uns caras que não tem paciência Nem Entendeu? Aí qualquer coisinha já Parte pros Finalmentes, né? As vias de fatos Como se diz Aí, ó Guarujá, Cubatão, Vertioga Faixa 2, 3 e 4 Vou ter que ir pra lá agora Vou ter que cair pra direita Tá limpo? Deixa eu ver como ele tá aqui E a seta O que o Scania fez comigo? Tá vendo aí? Ele vinha lá atrásão Ele fez questão de pisar Acelerar pra poder fazer esse rio Pra mim não entrar, né? Ô, gente Vai aonde, né? Tô falando pra vocês, hein Tô falando Vocês vão acreditar em mim Que a boca é escura Aquela carreira toda dele Pra poder entrar ali, ó Não tem base Entra aí desse Aí, galera Quem nunca veio aqui, ó Foi ouvir no ecopátio Tem a placa ali, ó Cubatão, Guarujá Porto, Conceiçãozinha Segue reto Não pega pra esquerda aqui, não Logo mais na frente Tem outra placa aqui, ó Polo Industrial Polo Industrial Onde fica ali As indústrias O nome já diz tudo, né? Ali tem Tem as refinarias de petróleo O lugar que recebe os Os containers Aqui à direita Você pegaria pra Cubatão Pra entrar pra cidade Você passa reto Logo mais E pertinho Aí já tem a entrada Já à direita Pra pegar A rua do Como é que chama? Marginal Usimina Se eu não me engano Você já pega ela Pra poder entrar No ecopático Não tem segredo Se a pessoa lê As placas Bonitinho Pedir informação Primeiro pra alguém Não tem segredo De boa Eu quero ver Quem é que vai ver Esse vídeo Até o fim aí Pensa no vídeo grande Menino Você ia estar doido Teve um camarada E comentou aí Falou Não, pode mandar Vídeo grande Quem gosta é nós Então tá aí Meu brother Toma esse aí Pra você aí Receba Ai, ai, ai Vai, vai Aonde, né? Pia Com esse tanto de vídeo Esse tanto de minuto De vídeo Olha aí Do lado esquerdo Como é que tá De caminhão, gente E doidinho É fácil não, viu? É fácil não Isso aí acaba Com a média Do motorista Né? Porque ele tem Toda hora Toca pra frente Para Toca pra frente Para É só primeira e segunda marcha Não tem jeito Já fiquei mais de hora De jeito Só tocando Pra frente Pra Pra frente Parando Pra frente Parando Mas é isso aí, né? Faz parte do show Tô dando Um aceleradinho Aqui Ver se eu Chego logo lá Pra poder Encerrar o vídeo Se não Tá cumprido De maior Na conta Pra enviar Esse vídeo Vai demorar Quase uma hora Tá doido Aí Vamos ver Tem Temos ali A placa São Paulo Linde E gases Também não é aqui Próxima entrada Da frente Agora Uma aceleradinha Aqui no cargueiro Tá vindo Uma pezinha ali Vem Vindo Vai tá vindo Com gol de gás Tá doido Tá bem pertinho Que eu acho que não compensa Nem eu Passar esse caminhão E não Passar ele Pra poder Frear de novo Não adianta Ativa Tá bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Isso aí Meus caros Telespectadores Sei que é caminhoneiro Nunca veio pra cá Vai vendo aí Como é que é o moído Olha do lado esquerdo Dá uma bicada Boa do lado esquerdo Isso aqui é assim Direto 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 Tal do Cubatão Meu amigo Olha lá Onde que tá indo Aquela fila Meu Deus Final de semana Galera que ir pra praia Não sei o que mais Também tem muito caminhão Não é só carro pequeno Não Pode se dizer Que 70% aí É caminhão Balança 1200 metros Será que tá aberto Esse canal é o amarelo Quarto eixo É galerinha Acho que ainda vai estar uns 2km pra frente ainda Deixa eu me ver Não passa essa caçambinha aí Agora já não dá mais Chegou um gol ali Tá vindo outro Bob Esponja ali A Kombi Kombi a diesel Tem que ficar quieto por aqui mesmo Tá feio Tá feio Tá feio Aqui pra baixo Já deu uma aliviada no trânsito lá Do lado de lá Logo, logo também Já para aqui Aí vocês querem ver de tarde De tarde aqui Fica caminhão parado Lá em cima do viaduto Lá onde já vai passar do lado dele Lá do viaduto Quer ver? Balança Vamos ver se tá aberto Ah, se tá aberto, hein Tá aberto Tem que entrar na balança, hein Galera Vai do céu Tem que acabar esse vídeo Tá muito comprido, moço Queria chegar bem na entrada Lá do Ecopatch Só pra vocês verem como é Tá difícil, hein Tá mandando todo mundo ir pra rodovia Ninguém deu excesso de peso E agora bora acelerar E bora subir de novo pra rodovia Se não, filho Os caras cheios ali Não deixam mais subir nem Ah, rapaz Que tá na minha frente aqui É um jacarezão, rapaz É Do que os laranjados Tá doido, motor É o jaca 111, se eu não me engano Que os caminhões lá 111 E a placa aí Polo industrial A um quilômetro Que é ali onde nós vai entrar Pra as direita Ativa Na verdade se entrasse Que a direita Já saia lá também Só que aí você vai passar Do lado de caminhão Buraco É bem melhor você ir até No máximo que der na rodovia E subir lá na Subir e entrar lá No lugar certinho de entrar É bem melhor Bem mais prático Ozi Ozi tanga Do lado aí é a Famosa marginal Uzi Minas O nome da rua Marginal Gente Porque ela Fica a margem Da rodovia Beleza E a placa aí Eco pátio Saída 263 Polo industrial Tá vendo aí Não galera Pra errar galera É bem difícil Bem difícil Você vai ver o viaduto lá Antes do viaduto Você cai pra direita Vai Liga a seta Que absurdo Não vai entrando De uma vez Sem olhar também não Você cai pra direita De tarde Esse viaduto Ele fica cheio De caminhão parado Em cima Tudo congestionado Trem de louco Estamos chegando Chegando Os 300 metros Ali a gente pega A direita E chega No famoso Eco pátio A esquerda Você retorna Pra subir Na rodovia De novo Aqui tem A linha Do trem E olha aí Como não tem segredo Passou a linha Do trem Vê se o bichão Não vem aí Passou a linha Do trem Você pega A direita Olha lá Onde tem um lá Vai descarregar Esse é o famoso Pato rouco É o Pato e Donald Aí você entra A direita Aqui No rumo Daquelas Setinhas Que tem lá Você vai sair Lá na guaritinha Lá Do Eco pátio E aí é só alegria É só marcar E Esperar e chamar Desce lá Pro porto Vai lá Rapos Da Santos Terminal Tess Tem Tente fila De caminhão Do lado de fora Como sempre Aqui é isso Acho que tem Entrada ali Que vai Pro empresa Também Que entra A direita Ali Mas aí você Vai indo Aqui até Na portaria Quer ver? Uma frase Bonita aí No lameirão Rogai Por nós Isso aí A gente tem que pedir mesmo Por Deus Só ele Pra abençoar a gente Proteger Você passa Dentro desse rio Aqui Olha o tanto de caminhão Esquerdo A gente tem que A gente tem que Bicar Atrás Um desses Vou pegar Desse Daqui Que está Mais Um jeito Beleza Galera Então vamos Encerrando Por aqui Esse é o Ecopatio Aqui em Cubatão Tá bom? Abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo Tudo de bom Excelente final de semana Tamo junto Deixa o like Compartilha E ajuda Nós aí Valeu Tudo de bom Tchau Obrigado Câmbio Eu desligo Tchau